e não adianta Nino você falar para mim assim ó é você não é equipamento Nino você vai fazer a mesma coisa que você faz do seu iPhone com pocket não não você tá entendendo só fazer a mesma coisa não é que não entendo muito de Samsung é tipo um alvo tá ligado eu falo o sentido de equipamento não importa porque assim ó você comparando com outro câmera celular eu não eu se ligue no sentido que eu vou falar a maioria dos seres humanos ele tem uma uma mania de se vitimizar sim certo tá não consigo fazer porque não tem não consigo fazer porque eu não tenho então assim ó para a gente conseguir comprar o equipamento que a gente precisa a gente tem que tirar o máximo do que a gente tem então é por isso que eu falo que equipamento não importa e eu tento encorajar as pessoas para isso mano porque senão você fica procrastinando assim ó não eu vou trabalhar para comprar não sei o que para fazer nunca chega mano você vai ver uma câmera dessa é 8.000 aí no mínimo você compra a câmera boa para você trabalhar de 8.000 sacou esse que eu falo então mano não deixa para depois não começa pega o que você tem que foi assim que eu fiz eu tô falando eu tô dando o tipo o normal da minha vida no tratamento eu só tinha um iPhone 7 velho e aí vou fazer o que eu vou fazer eu vou tirar o máximo que ele pode e nisso aí eu fui indo mano mas é isso só peguei a câmera trapei muito com a câmera falei velho já explorei o que eu pude explorar e justamente aí depois que vem é isso que você vai se reavaliando aqui já não tá me entregando mais o que eu preciso aí você vai batalhar para poder você comprar outra você fez o que continuou trabalhando com ela você você não sabe o que aconteceu meu amigo você não sabe sabe todo o meu dinheirinho do FGTS eu consegui uma oportunidade muito boa de trabalhar que depressão com com o Luma Menezes a vereadora hoje nós somos audiovisual de Luma Menezes que fez ela ser a terceira mais votada da Lagunhas com quase o orçamento nenhum com o marketing impecável que hoje todos os vereadores estão fazendo um parecido isso aí ainda tem muita bomba para aparecer aí ninguém sabe o candidato daqui que copiou o nosso formato de vídeo mas ele tá tudo bem mas assim mas as pessoas quando o que a gente fez né a gente fez isso aí as pessoas copiam o pensamento é esse mano quando estão copiando é porque é bom não se sinta ofendido por isso é que eu falei não se sinta ofendido quando alguém te copiar mas sabe não mas eu gostei porque modéstia a parte mas eu assisti eu achei o meu muito melhor aí que aconteceu velho eu vi uma situação em que eu falei velho olha o grau de resposta que eu tô fazendo com a vereadora tá ligado que tem uma bagagem e tudo mais e eu já ali aquele momento eu já sabia que tinha explorado sei lá 90 por cento dessa câmera faltava uns 10 ali mas eu falei porra aqueles 10 ali vai ser mais do mesmo assim e o que foi que eu fiz com o meu fgts dei todo o meu dinheiro para comprar uma câmera que nessa aqui sim quer me vender lá só que eu caí no gol aquela minha ele não vendi para ele só que eu caí no gol se eu pegar porque eu gosto da sony eu só uso o sony vai se apaixonado só que eu caí no golpe velho sem estelionato foi todo meu dinheiro sabe o que que é nada sim eu fiz a a campanha usando nessa câmera que passa no pé em mas lente escura ambiente escuro mas sabe que é isso é o máximo que eu posso mas era de necessidade era de se ensinar é eu deixei ser denuncioso né deixe senão é porque ele é porque assim ó tá vendo aí o momento deus deus não vou falar uma parada aqui de verdade deus ele não soluciona soluciona nossos problemas ele dá um problema maior para você aprender a solucionar sim é assim ensinamento desse dele né é assim que a gente deve criar nossos filhos não solucionar os problemas dele ensinar ele é só solucionar talvez naquele tempo ainda não era para você não era o trajeto entendeu